E aí, meus amados, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo para você. Eu quero trazer aqui um recado para você que é ansioso, para você que deseja vencer a ansiedade. Ansiedade é algo que faz a gente sofrer antes da hora. Isso aprisiona a pessoa a ponto de ele gastar todas as suas energias. Eu já fui bem cometido de uma ansiedade grave, ainda sou ansioso. E entendo que a ansiedade é algo que é como se um fio tivesse determinado em uma construção e ali ele encostasse em uma terra e a terra sugasse toda a sua energia. Então, eu queria que nessa manhã você descobrisse qual o fio que está, o aterramento, o fio, no caso, o positivo. Qual o fio que está encostado em você, que está sugando toda a sua energia. É uma de vocês um check-up, olhar na sua vida e começar a fazer uma check-up, não é isso mesmo? Tiar um tempo para você poder analisar quais são as prioridades, quais são os problemas que não tem como resolver, o que você pode deixar para amanhã, o que você tem que resolver hoje. Entender que algumas coisas não vão resolver mesmo. O próprio tempo vai resolver, mas tem coisas que você precisa de resolver. Isso é muito importante para a pessoa que é ansiosa. Mas o conselho maior, meu amado, é para você entender que a ansiedade é uma preocupação. É bom a gente ficar preocupado, mas a ansiedade é quando se torna algo mais... Essa ansiedade fica sem controle. Eu digo para você que você é capaz de vencer qualquer ansiedade. Eu queria fazer o que a Bíblia diz. 1 Pedro 5, 7 diz que lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, só Deus tem poder para controlar a nossa ansiedade. É necessário que você, se você ainda não converteu, converta o Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Entregue suas preocupações para Ele. Porque a maior preocupação que o ser humano me sugere em nós ansiedade é porque nós nascemos para viver na presença de Deus. E nós escolhemos é viver longe de Deus, tentando achar que a gente resolve os nossos problemas. E nós não resolvemos os nossos problemas. Eu digo que nós criamos mais problemas. Porque primeiro, o maior problema foi a gente viver longe de Deus. E o segundo é querer viver longe diante dEle. E terceiro, há uma sentença, há uma consequência dessa escolha nossa. Então, por causa disso, o que eu quero cuidar dessa manhã é você voltar para Deus. Já vai resolver. Você tem sonho que vai acontecer na sua vida. Se você receber Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Crer que Ele morreu no seu lugar ali na cruz do Calvário. Ter tranquilidade de arrepender dos seus pecados. Converter. Receber o Espírito Santo de Deus. A promessa de Deus sobre aqueles que se arrependem e voltam para Deus. Que crê no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E o que você resolve 100% dos seus problemas é você voltar para Deus. E assim, você vê numa vida de ir buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça do reino. E todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Voltar para Deus primeiro. Segundo, viver na presença dEle. Orando, meditando na palavra dEle. Você vê como a sua vida vai mudar. Porque toda ansiedade no coração do homem é incredulidade. Porque ele quer viver sem Deus. Achando que vai resolver o seu problema. E aí sim, na presença de Deus. Você estará mais tranquilo agora. Ou estará tranquilo. Colocando toda a sua ansiedade, toda a preocupação diante dEle. Vivendo em comunhão com Ele. Vivendo na presença dEle. E entendendo, meus amados, que todas as coisas deste mundo que desgasta, que irrita a gente. A Bíblia diz que do jeito que nós chegamos aqui, nós vamos partir daqui. Daqui a gente não leva nada. Não compensa ficar brigando por isso, brigando por aquilo ali. Não adianta, meu filho. Todos nós estamos de passagem aqui. Não adianta você agarrar em bens materiais, em dinheiro, em pessoas. Todos partem daqui. Ninguém fica aqui. Não adianta, cara. Tu pode ser de qualquer religião, qualquer guru. Pode saber tudo. Pode ter dinheiro. Não importa. Estamos de passagem aqui. Hoje é o momento de você reconciliar com Deus. De você voltar para Deus. Viver na presença dEle. E você vai ver como você terá a vida feliz. Nós seremos felizes e realizados se estivermos na presença de Deus. A religião não resolve o nosso problema. Não adianta você querer achar que resolve. Essa ansiedade é um resultado de que você não confia em Deus. Então, confie em Deus. E mesmo tendo seus problemas, a qual muitas vezes pode te levar a ficar preocupado, ansioso. Mas tudo isso agora será usado para o seu crescimento. Gosto muito de Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a ansiedade que você tem irá cooperar para você conhecer Deus, viver com Deus, andar na presença de Deus e um dia ir morar no céu. Porque aí sim você arrependeu dos seus pecados. Meu amado, coloque a sua vida diante de Deus. Viver na presença de Deus é a coisa melhor que o homem pode fazer da sua vida. Esteja com Deus. Lance toda a sua preocupação, todas as coisas que sugam a sua energia. Essas coisas malditas que sugam a sua energia. E sim, o peso que está em você. Faça um descarrego nesta manhã. Gosto muito de Mateus 11, 28, que Jesus diz, Vim de mim, tudo está descansado e sobrecarregado e eu vos enviarei. E o primeiro Pedro diz, lance a sua ansiedade. Lance esse peso que está sobre você, sobre Cristo, sobre Deus e veja como a sua vida irá mudar. Este vídeo que eu gravei é o que Deus colocou no meu coração. Não esqueça de comentar este vídeo. Compartilhe com seus amigos. Dê o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Nós temos o sonho de ver o nosso canal crescer. E onde quer que nós viajarmos e estivermos, estaremos enviando o vídeo para você. O nosso desejo é poder crescer. E que você também cresça. Que você seja abençoado. E antes de tudo, um dia, eu gostaria que você fosse morar no céu. Porque eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu estarei com o meu Senhor. Estou feliz porque tenho Jesus no meu coração. Tenho problemas, tenho dificuldades, sou um pecador. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. E naquele grande dia, no último dia, o Senhor irá chamar. E eu estarei indo morar para sempre no céu com Ele. Eu gostaria que você entendesse esse recado. Arrepiando de seus pecados. Volte para Deus. Porque naquele grande dia, cada um de nós daremos conta das nossas decisões. Do livre-arbítrio que foi nos dado de escolher. A eternidade. Então entenda, meu amado. A eternidade está nas suas mãos. Faça uma escolha. Deus te ama, sim. Mas há um juízo de Deus. Vindo sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus. Deus abençoe. PR. Danilo Nunes. O seu amigo de todas as horas. Eu me vou fazermos em Andy. medida que fazermos em alguém. E 요�relas. Mas. Você vê. kapulhão. Obrigado.